Meio dia, hora de descanso, né Francisco? É. O que você fez aí hoje? Eu limpei ali, o resto. Você limpou o resto do feijão ali? É, viu. Se vier a chuva pode ter, vocês ligam mais de uma coisa aí. Vem a chuva aí. Mas eu fiquei sabendo, disse lá nas areias, tem umas pessoas, né, que plantou, que está tirando bairro. Dizem que o feijão está meio amarelado. Quem é? E quem é essa roça? É a roça lá, do cara lá. Plantou, ele está amarelando, viu, o feijão. Mas não é cheio que o feijão? Esse é... é um. Está amarelando. Já tirou alguma bairro aqui no quintal? Aqui aí não criou. Criou não? Não. E quem é que vai vir aqui em breve? É? Vai vir uma pessoa aqui em breve, né? Quem é? Está em Rufino, rapaz. Está em Rufino já, hein? É, hein? Em breve ele está vindo aqui. Hã? Novamente. Ele está já vindo aqui. Quando ele já vê, vai ter o presente. Você não gosta da presença dele aqui? É, eu acho bom. Eu acho bom a presença dele aqui. Ele filmando aqui, coito. Filmando tu aí, né? Carregando água. É. Tu carregou água, oi? Carreguei. Aí comprou uma... Ei! Comprou uma latra. Comprei. Foi caro a latra? R$35,00. Mas eu vou... R$25,00. Tirar o dia eu pago. Paga, né? É. Eu vou pagar. É, aos poucos, paga. E a noiva? A noiva? Riu ela não? A noiva é tua? Eu vejo ela passa lá no campo. Tu ainda está usando a aliança? Ela está guardada ali, a aliança. Tu só bota quando vai para a laia? É. Eita menina. E o sol está quento hoje, tá? E as farinhadas? As farinhadas? Acabou. Não tem mais mandioca. Acabou? Acabou. Mas por lá de por fora tem aí. Você trabalhou em casa de farinha? Trabalhei. Ainda rapei mandioca. Passado tempo isso até era o rio. Tu trabalhava rapando mandioca? Rapei mandioca lá na casa de vez. Tive sempre. Mas sempre ontando. A doutora também estava vivo. Estava ralando também. Aí rapava mandioca e comia beiju. Era bom beiju. Mas como era? O beiju era quente na manteiga? Era quente. Passava manteiga ou não? Não. Botava não. Coco ralado? Era. Quem era que trabalhava tanto lá macho tu? Eu sei quem era. Teus primos. Era o Tonho. Era o Tonho. Era o Tonho. Era o Tonho da hora de Francisco. Susana. Zé. Zé de Vicente. Zé de Vicente mexia farinha. Ele era o mexedor da farinha. Era. E tu rapava mandioca? Eu era rapando mandioca lá. Quem era que carregava mandioca para casa de farinha? Era os animais. Os trabalhadores. Os trabalhadores nos animais. Eu ia ficar suar. Cheio. 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 Hoje a casa de farinha está desativada? Também. Lá. 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 Lá só tem um engenhoca. Acabaram moer a cana quando apresa. Tu já foi moer a cana lá? Eu. Fui uma vez. Quando tinha ali. Isso acabou. Eu disse. Não vai estar moer a cana. Já. Dos outros. Na hora que só o dom derruma. De força. Como era o baxi antigamente? Tinha muita cana? Tinha. Tu ainda deu uma. Era cheio de cana. O baxi era. Sargado. Tinha cana roxa. Tinha da primatória. Tinha. Da. Daquela roxa. Se teu pai era chupando cana macho tu. Era mesmo. Era. Era salgado a cana? Era. Sargado. Na garapa era boa. Aí. Chupar. Que não tinha. Tinha do doce não. Mas. Do baxi bem. Mas. Badé. Falou que. Badé. Falou que. Tava mais aguentando não. Que. Parece que tava dando um problema na barriga dele. Hã? Badé. É. Não. E coisa. Sargado. Ofendo. Aí. Fora a cana. Tinha o que mais plantado no baxi? Tinha. Laranjeira. Mangueira. Mamboeira. Mamboeira. Amato senhor. Mamãe. Aí. Caia no chão? Aí. Eu tirava aí. O maduro era arrasando com a mamãe. Mamão. Era arrasando com a mamãe. É. Aí. Aí. Quando eles caíam do pé. Faria como no carapof. É. Caí. Já tá rindo. Magalha. Era bom. Não era? É. Naquele tempo era bom. Mamão doce. Que fatura. Tudo no outro. No outro. Mamão doce. Não era? Era doce. Mamão. É. Se teu pai também gostava de tirar coco. É. Tinha coco. Já que ele não desperta coquete. Os coquete. Os coquete. Caí. Caí no chão. É. Os coquete. E o arroz. Onde era? Plantado arroz lá. Era lá nas lavouras. Lá. Lá embaixo. E as canafistas tá tudo amarela. Roxa. Já na ficha tá tudo amarela. Tá amarela. Não. E vai. Já acabou. Já na ficha tá amarela. Na ficha tá tudo amarela. Já acabou. Será? Já. Já. Já era o arroz. Já era o arroz. Já era o arroz grosso. O arroz grosso. O arroz grosso. Já na ficha tá amarela. Já era o arroz grosso. Já na ficha tá amarela. Já é o arroz grosso. Mas não chegava a pelar ele aí não Pelarra não E o colorau com mim Você também trabalhou com isso Foi? Trabalhei? Tá certo Então aí é o Francisco Francisco, mais uma vez contando sua experiência de vida Aqui para o canal do Bruno Arbosa Você que não é inscrito, inscreva-se aí no canal Deixe o seu joinha para dar aquela fortalecida Então é isso aí, Francisco Que dia que nós vamos lá para Dodô? É, segunda-feira de noite Segunda-feira de noite nós estamos lá na live da mulher guerreira do sertão Eita Francisco, eu vou chegando ali Tá bom Um dedinho de prosa Essa lanterna ali, ainda está funcionando? Tá Ela está boa Você quando as lanternas não prestam Você Joga fora, né? Eu jogava na roda Aí o menino acha, pega e carrega Tem um menino que acha, pega e carrega É Eita 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 Correu Tá isso aí Vou chegar ali Vou chegar ali, Francisco Tá bom Valeu e tchau, tchau 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 Tchau